Eu quero somente deixar uma frase para os alunos, só isso gente, vocês estudem, leiam, peguem o livro, me perdoem ser assim simples, ser coloquial, mas leiam o livro inteiro, tá gente? Não fiquem nessa uma de ler assim, ah, os tópicos ali e tal, fazer um trabalho ali e me entregar, leiam, vocês vão fazer a diferença, peguem isso, só isso, só isso que eu estou dizendo para vocês, que o Antônio, o educador lá de Foz do Brasil está dizendo para vocês, leiam e sejam multi-aplicadores, um grande abraço para todos e sucesso! Obrigada, Antônio. Gostaríamos de passar agora a palavra para a senhora Valkyria Olegari, secretária educacional da PP. Boa noite a todos e todas. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente a professora Miria, o convite da ACNAP, o Jaime, que está conosco na PP Sindicato. Gostaria de dizer aos alunos que aqui estão, pais, mães, professores, da imensa satisfação que a PP tem de estar nesta noite, nesta atividade. Porque nós estamos neste ano completando 65 anos de história deste sindicato. E é um sindicato que faz defesa da escola pública, gratuita e de qualidade para todos e todas. E como nós dizemos que é para todos e todas, é independente da cor, é independente de raça, é independente da orientação sexual, é independente de gênero. Como nesta noite já foi colocado aqui nesta mesa, que o preconceito racial é uma questão muito séria que nós temos no país. Mas nós temos vivido aí nos últimos anos outros tipos de preconceitos, outros tipos de discriminações que também são muito sérias e que nós devemos romper com elas deste ciclo no nosso dia a dia. Então a PP vem nesta luta juntamente com a ACNAP e muitas falas foram feitas nesta mesa. Foi muito interessante, sim, do não reconhecimento nessa sociedade, do branqueamento da história. Porque aqui foi citado qual é a população negra que nós temos hoje na cidade de Curitiba. E se a gente observar, e eu estive na Câmara de Vereadores agora nesta semana numa audiência pública contra a homofobia, e nós estávamos observando um painel que vem contando a história da construção da cidade de Curitiba. Não tem um negro representado naquele painel. Só tem as pessoas brancas. Nós fizemos essa observação. Só viam pessoas brancas como se o negro não fizesse parte da construção desta cidade e da história deste Estado e da história do nosso país. Hoje nós já temos comprovadamente a prova de que mais de 50% da população brasileira é negro ou é afrodescendente, mas isso parece que fica sumido dentro da nossa história. Ações como da ACNAP vêm para buscar a reafirmação do espaço do negro na sociedade paranaense e na sociedade brasileira. E a APP vem junto com a ACNAP e estamos sempre ali nesta aluna. Temos nossos cursos de formação para os professores e funcionários de escola na busca de romper com essas barreiras que hoje estão colocadas, principalmente dentro da escola pública. Então esta é uma atividade que merece ser parabenizada e merece com certeza o nosso apoio para que possa continuar e que os alunos que prestarão e que farão este curso pré-vestibular tenham sucesso nos seus vestibulares e entrem para a universidade. Porque como o Tiago disse, não pensava na universidade. Essa perspectiva é tirada de nós. O sonho da universidade é tirado, o direito do filho do trabalhador, principalmente do negro, de sonhar com a possibilidade de ir para a universidade. Então que com este cursinho, os alunos que aqui estão e que iniciarão as aulas no dia de amanhã, que não é fácil, a gente sabe, porque trabalham durante todo o dia e terão que estudar à noite, e terão que estudar aos sábados, assim como os demais filhos de trabalhadores que hoje estão na escola pública, mas que tenham sucesso, que cheguem à universidade e que estuarem profissionais e que contribuam na luta dos negros e negras na reafirmação dessa população brasileira. Obrigada, Marquinhos. Passamos a palavra agora para Nuno Coelho, coordenador nacional dos APN. Eu pedi a presidente da República para falar daqui do lado desse atamaca, do lado desse atamaca, para a cultura africana e para o povo negro, e o alfa brasileiro, sobretudo o atabaque. É a nossa fonte de inspiração. Não existe um ato na reunião nossa sem o som dos atabaques. É a voz dos nossos ancestrais. Cada vez que o atabaque soa o atabaque para nós. Eu sou muito honrado essa noite de me ver mais uma vez compartilhar de uma mesa de um cursinho para o senhor da Knapp. Essa décima primeira edição é para nós o resultado concreto e prático de uma luta histórica do movimento negro no Brasil. Não só no estado do Paraná, mas no Brasil. O Brasil encontra as maiores economias do mundo e foi considerado ao longo de várias décadas um país da democracia racial. Entretanto, embora nunca tenha se consolidado no país, o regime de segregação racial, legal e formal, existem na sociedade brasileira distinções e desigualdades raciais confundentes, facilmente visíveis e de graves consequências para a população brasileira e para o país como um todo. O Brasil passou por um grande processo de mudança nos últimos dez anos, em especial durante o governo do presidente Lula, no que diz respeito às relações raciais. A percepção do país como uma democracia racial é cada vez menos consensual. e hoje diferentes setores da sociedade têm sua agenda política marcada pelo debate sobre o racismo como elemento constitutivo da nossa sociedade. Embora ainda esteja também presente a autoimagem do Brasil como um país homogêneo e indiferenciado, encontra-se progressivamente maior a abertura a experiências que procuram beneficiar grupos específicos historicamente com o menor acesso à oportunidade. O debate sobre as ações afirmativas no Brasil é um debate recente, como disse a professora Doria. As primeiras políticas de ação afirmativa com acesso ao ensino superior têm início lá em 2002, primeiramente nas universidades estaduais. Primeiro a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois a Universidade Estadual da Bahia, e entre as instituições federais a primeira universidade de adotar a reserva de vagas foi a UNB em 2004. Ao analisarmos com mais detalhes os programas de ação afirmativa já implantados, o Movimento Negro foi identificando os grupos beneficiados por essas políticas de ação afirmativas e nós, a PNs, num estudo muito contundente, identificamos que esse grupo são estudantes estudantes das escolas públicas, estudantes negros, estudantes indígenas, portadores de deficiência, quilombolas, residentes dos estados, renda familiar per capita máximo de carentes e assentamentos de reforma agrária. Para concluir, meus caros companheiros, levando em conta essa variedade de iniciativas de inclusão do ensino superior já existentes no país, já é possível falar de um programa de ação afirmativa que tem um cara brasileira, criando seus próprios caminhos e se aperfeiçoando na medida que é implantada. Que, acima de tudo, apresenta resultados reduzindo as desigualdades no acesso à educação. É o bastante não está longe de ser. Todos nós sabemos por teoria ou por prática que a dificuldade dos estudantes negros ingressarem no ensino superior, principalmente nas universidades públicas, é resultado de um acúmulo de desvantagens que esses indivíduos tiveram ao longo da sua trajetória de vida, principalmente educacional. Diariamente, lemos nos jornais que este é o principal dilema que o Brasil precisa enfrentar hoje sobre o risco de não conseguir alcançar o desenvolvimento social e econômico esperado garanta dos direitos de todos os brasileiros. Não se trata de uma tarefa de poucos anos ou de um único governo. Entretanto, advogamos que a reserva de vagas no acesso ao ensino superior é parte dessa estratégia de melhoria da educação e consiste numa maneira concreta de incorporar um número significativo de estudantes que, apesar de todas as dificuldades do caminho, conseguirem concluir o ensino médio hoje e forçam as portas das universidades. E como bravos heróis estão hoje plenos do conhecimento e da autoestima para chorar a lágrima da emoção de ser um cidadão, uma cidadão plena de igualdade de oportunidades, como, por exemplo, essa jovem muito querida estimada de todos nós que hoje é um patrimônio dos APNs no Brasil, é um patrimônio das juventudes da CNAB que é a nossa amiga Venanço e que com muita satisfação hoje eu posso ver no centro de uma mesa presidindo uma sessão como essa. A amiga que vem a amiga que surge dos grotões da periferia dessa metrópole e acreditou, desafiou o mundo capitalista, sobreviveu a globalização e hoje é uma formanda em relações internacionais. Esse é o nosso desafio para que cada um de vocês aqui hoje, jovens cursistas, desafiem o mundo, desafiem a sociedade e ia dizer um futuro muito próximo, talvez daqui os próximos cinco anos o seu diploma, o seu canudo na mão, formados, dizer com muito orgulho nosso bem com Deus. Aplausos Obrigada pelas palavras, não foram inesperadas, obrigada pelas palavras. Obrigada, eu gostaria, antes de passar a palavra para a Thelma, de pedir que os nossos professores que estão na plateia e pedir para o Juan acender a luz na plateia, para que eles levantem e vocês conheçam os nossos professores. a partir de amanhã, vocês terão aulas com excelentes professores. Bom, nossa palavra agora para a Thelma Silva, nossa pedagoga com pós-graduação em pedagogia de escola, cursando mestrado em educação. Boa noite a todos. é com muito prazer que eu estou neste momento aqui assim um pouco emocionada por ser coordenadora pedagógica, trabalhar com alunos, adolescentes e jovens e saber que é possível sim que esses adolescentes afrodescendentes ou não de comunidades pobres como a comunidade de onde eu venho, de onde eu vivi e a comunidade que hoje eu trabalho. Então eu fico muito feliz em ver que é possível sim, né? Eu sou o resultado realmente de que essa vitória é possível. Então eu quero em primeiro lugar agradecer o convite e a confiança, né? Do grupo Akinap e em especial a senhora Vera Paixão, né? pelo grande convite, pela paciência e pela própria confiança também. Então assim, o que que eu tenho pra falar para os alunos? em primeiro lugar, todos vocês que aqui estão já são vencedores, mas ainda precisam vencer outros obstáculos, né? São as barreiras que sempre vamos ter, né? Nesse novo desafio de vocês e dizer pra vocês como falou o senhor César, eu espero num futuro bem próximo poder ser atendida por um médico negro, poder, né? Procurar o serviço de um advogado negro, isso hoje eu ainda do município, né? E do estado onde eu venho eu ainda não consigo ter essa representação. Tanto que enquanto aluna do mestrado de educação estou fazendo um trabalho onde o foco da minha pesquisa é a representação social dos alunos no espaço escolar e na sociedade. Porque que representação é essa? Né? Onde eu só consigo ser atendida por médicos brancos e que eu não vejo médico negro, né? No município de onde eu venho. Por que que não tem médico negro? Será que o negro não é capaz de fazer um curso de medicina? É capaz, sim! E tenho certeza que vocês que aqui estão vão sair daqui alguns médicos alguns advogados esse é o meu desejo e o meu sonho e que isso se realize nesse futuro próximo para que os meus filhos possam ter esses atendimentos o qual eu não tive na minha juventude né? Mas enquanto agora adulta ainda espero que eu possa ter. Então também assim eu vou dizer para vocês que vocês façam propaganda positiva de si mesmo isso eu aprendi com um colega né? e professor Roberto Carlos Ramos que ele é mestre em educação contador de história então dizer para vocês que toda essa apresentação todos esses títulos né? que me foram apresentados e que me foram não me foram dados né? foi com muita batalha por quê? porque eu sou fruto da escola pública tá? então nunca estudei escola privada sou fruto de escola pública até a universidade na universidade então fui para uma universidade privada porque alguns anos atrás não tínhamos né? ações afirmativas como hoje temos também participo de um grupo onde sou coordenadora do grupo Cisnei Negro que é instituído lá em Blumenau Santa Catarina né? então vindo de um município estado mas em especial um município germânico passamos por muitas lutas para conseguir iniciar esses trabalhos lá na nossa cidade mas hoje posso dizer que já temos grandes avanços que bom né? e futuramente quem sabe podemos também tá? fazendo esse trabalho né? de um cursinho para os nossos alunos lá de Santa Catarina também né? e do município de Blumenau então outra coisa que eu tenho para dizer para vocês que hoje me sinto uma grande vencedora tá? e espero que realmente vocês aproveitem essa oportunidade que é uma oportunidade que vocês aproveitem que vocês realmente deem o melhor de vocês não que vocês tenham que provar que são melhores mas se dá o melhor é muito bom né? e saber que realmente vocês conseguiram chegar até aqui e daqui vocês tem agora uma outra caminhada que o avanço vai ser bem maior e que também não é uma caminhada ah é tudo muito fácil não é né? eu sei o quanto eu tive que batalhar e trabalhar para hoje estar aqui onde eu estou e para hoje ser o que realmente sou então só quero dar um exemplo bem prático para vocês trabalhando em Blumenau na rede eu trabalho numa rede onde tem é um exemplo prático para vocês se depararem com a realidade uma realidade cruel e que não deveria ser assim mas essa é a realidade eu trabalho numa rede onde tem 37 escolas onde eu sou a única coordenadora negra então numa rede onde direção e coordenação são cargos de chefia eu sou a única coordenadora negra então e se for para dar um exemplo numérico eu sou minoria porque eu sou a única mas eu me coloco como alguém capaz e eu me coloco como pertencente daquele grupo onde me imponho também coloco minhas ideias e realmente faço um trabalho diferenciado na escola onde sou coordenadora fizemos afirmações a atividades relacionadas a afrodescendentes esse ano nós temos algumas organizadas que é oficinas de leituras afrodescendentes para levar as leituras para os alunos conhecerem também né essa leitura então iniciamos com a menina bonita de laço de fita onde os alunos disseram será que é a dona Thelma? por quê? porque eu sou a única representante negra da escola né então eu sou a única representante negra enquanto coordenadora enquanto pessoa também mas não por isso que eu não vou fazer esse trabalho lá faço e vejo que a cada ano desde que estou lá conseguimos avanços e conseguimos avançar principalmente no debate né que isso que é importante também esses avanços no debate então também temos movimentos diferenciados no dia 20 onde fizemos alguns movimentos né na cidade e na escola estamos levando algumas ações para outras escolas também dessa rede de 37 escolas que eu falei para vocês que a Thelma é a única negra lá representando tá e na escola a única enquanto representante afrodescendente até o momento né então um dos nossos projetos para esse ano é diga não ao seu preconceito e tenha atitudes de respeito então é isso que nós vamos trabalhar com nossos alunos então obrigada então para finalizar novamente reafirmar para vocês sejam fortes tá vençam os obstáculos vençam o preconceito também porque o preconceito está aí e ele existe sim tá não vamos dizer que não e uma pequena mensagem enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer Santo Agostinho muito obrigada gostaria de agradecer a mesa mas peço que não seja desfeita para que possamos assistir agora a apresentação do grupo africultural canal 1 boa apresentação a todos obrigada obrigada a mesa bom antes da apresentação eu só vou agradecer algumas pessoas que estão aqui a professora Tânia não do EJA e do Cebeja de Tocuara não vai ser o Tocuara os alunos do Paraná apetizado da escola Oswaldo Cruz os alunos do EJA e do Cebeja da escola municipal Newton Borges os alunos do EJA e do Cebeja da escola Darcy Ribeiro os profissionais da escola Maria do Paraná e do Fabetizado da escola Oswaldo Armas aos professores que estão acompanhando seus alunos do Tocuara a presença do Carlos Marraquias professor de dança afro Glauco Souza Lobo aos professores de cursinho pré-vestibular a Laerte Michele e Eliane pela rede de mulheres negras o pastor Justino e ao José Paixão pai de Vera Paixão agora agora eu chamo o Rodrigo para apresentar o grupo Rodrigo depois do Rodrigo a menina a menina saiu tocando a música tocando a música para a pessoa a gente que estamos aqui hoje para apresentar a ação do grupo Apo Cultural Canaoma que é um grupo de base da Associação Cultural de Negritude e Ação Popular Agná a palavra lembra alicerce que lembra força que lembra coragem que lembra determinação e a palavra determinação utilizaria para exemplificar o que vocês vão ver essa noite a atuação do Canaoma uma ação com o principal objetivo de conscientização contra o preconceito o racismo com o diferencial de utilizar a arte como um instrumento de existência através da poesia do teatro da dança do conhecer a si mesmo o corpo e pensamento para ver a sua realidade e questionar cada movimento como forma de crítica e resistência ao estado que se encontra a população negra o movimento e a fala o pensamento como caminho para a transformação social como valorização dos saberes dessa população excluída buscamos igualdade de raça cor classe social pois o que queremos é transformar o Brasil em uma verdadeira nação palavra que lembra comunidade que lembra conjunto que lembra solidariedade que por fim lembra respeito e esse respeito por cada cidadão brasileiro que enfatizamos onde ninguém tem só deveres ou só direitos mas sim que todas e todos têm de fato direitos iguais é com vocês o grupo afrocultural Canaon com Tina Music e Beyoncé considerada uma diva da música também segundo a MTV americana uma das mais dinâmicas cantoras da história tornando-se famosa por suas exclusivas apresentações Tina tem 27 músicas da Billboard ranking das músicas mais escutadas do mundo seguindo a mesma essa explosão a interpretação de Vera Paixão e suas dançarinas transformam o show Tina Music Tina Thunder Cover em um espetáculo brilhante imperdível e eletrizante trazendo muita qualidade e um colorido especial para o palco em outras palavras o show proporciona diferentes momentos a explosão a musicalidade o romantismo a dança a vivacidade e os ritmos vibrantes com o objetivo de trazer uma tendência viva com entusiasmo movimento e respeito ao seu público graças a vào com o trono a Abertura 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 Um Vamos lá. 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 Vamos lá.